Prezados amiguitos, já dizia o saudoso e finado escritor, todo mundo tem um livro dentro de si. Todo mundo tem uma história para contar. Não necessariamente é um livro bom, mas é um livro. Pelo menos um livro a gente tem, que é o livro da nossa vida, das nossas histórias e tal. Mas em geral é uma história medíocre, com um enredo banal, personagens insignificantes e um final triste e melancólico, não é isso? Como é o caso de velho Reverendo Pato Puto. Eu tenho dentro de mim esse livro, que conta em capítulos no YouTube brasileiro. No canal seminal do YouTube brasileiro chamado Estranha Rotina. O que é que nós temos aqui, gente? Bungi. É uma espécie de Kit Kat, Kit Kat Sérvio. Comprei por R$11,00, é a minha padaria favorita. Cara, primeira coisa, eu sempre fui contra o fim da Iugoslávia. Ninguém perguntou na época e separaram. Deveiam ter algumas brigas, algumas coisas internas que os fizeram separar o país. Como também fui contra a Tchecoslováquia. Duro golpe. Quando acabaram com a Tchecoslováquia, aqui eu gostava muito. Todavia eu sou a favor do fim do Brasil. A gente devia separar em vários pequenos países. Ia ser muito mais legal, né? A gente viajando e tal. Sei lá, você vai pra Curitiba, vai pro Rio Grande do Norte. E aí é outro país, outra moeda. Se possível, outra língua. Ia ser bem legal. Vamos provar, vamos ver qual é que é desse tal de Bungi, Rice. Olha só, embora seja sueco, serve. Ele vem em inglês, né? A língua Universalis. Olha só. É uma espécie de Kit Kat. Talvez seja um Kit Kat Sérgio. Agora, ele é bem robusto, né? Bem encorpado. Olha só. Rústico. E duro para um baralho, olha. É, não é bem um Kit Kat, porque ele é tipo um... Sabe aquele Crunch, aquele chocolate? Digamente, era Crispy. No meu tempo, o Crunch chamava... Era Crispy, não. Era Creel. Acho que era Creel. Caramba. Chocolate é de terceira qualidade. Pior que o Pan. E o... A crocância. Talvez por ele ter vindo da Serra e tal. Já deve estar prestes a vencer, né? Não sei. Então, quer que lembra? Aquelas pipoquinhas de arroz, sabe? Que tinha. Hoje em dia ainda vende, mas vende só... Ela branca. Na minha época, ela era cor de rosa. Eu escolhi uma pipoca de arroz... Com chocolate de... Qualidade duvidosa. Mas é válido. Mas é válido. Olha só. Vem lá. Com arrozinho mesmo. É, tipo pipoca de arroz... Que não está tão crocante. Infelizmente... Infelizmente. É como eu sempre digo, né? Esse livro... Não é lá grande coisa. Essa história que eu conto aqui... Em pequenos capítulos. Não é lá grande coisa. Mas com a graça de Deus... Continuarei contando. E espero... Conto com a... Entre aspas... Leitura dos senhores. Abraços. Abraços.